Chagas foi realizada na manhã desta quarta-feira aqui no gabinete do prefeito Arila Fim a assinatura do termo da Prefeitura Municipal com o Ministério Público para a criação de mais cursos no projeto Formar para Socializar, projeto este que foi criado ano passado pelo Ministério Público. Neste ano foram disponibilizadas 100 vagas para 4 cursos profissionalizantes para jovens e pessoas que estão desempregadas. O prefeito Arila Fim foi quem falou um pouco mais sobre esse assunto. É importantíssimo buscar inserir no mercado de trabalho os nossos jovens, adolescentes e adultos também e principalmente o espaço para aqueles que buscam a sua ressocialização também dentro da sociedade. Eu acho que nós estamos trabalhando em várias frentes de trabalho através da Secretaria e hoje assinar esse convênio junto com o Senai e dar a oportunidade da busca do conhecimento é com certeza o que mais nós necessitamos, oferecer ao mercado de trabalho pessoas capacitadas para acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade. A gerente do Senai aqui de Sorriso fala como os interessados devem fazer para realizar as inscrições e também quais os pré-requisitos para participar. Esse projeto visa oferecer 425 vagas para o município de Sorriso, entre 17 cursos de diversas áreas de conhecimento. Para 2017 nós vamos iniciar com 100 vagas em 4 cursos diferentes, instalação e manutenção elétrica predial, pedreiro de alvenaria, confeiteiro e promotor de vendas. 25 vagas para cada curso, iniciando agora no dia 9 de outubro. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Assistência Social e na unidade do Senai. Existe um critério de idade a partir dos 16 anos e alguns cursos a partir dos 18. Então os interessados devem comparecer na Secretaria de Assistência Social ou na unidade do Senai, munindo de seus documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Como o projeto existe há pouco mais de um ano, já dá para fazer uma avaliação sobre os resultados iniciais. E é o que fez o promotor da Vara da Infância e da Juventude, o doutor Márcio Florestan. Porém, apesar desses resultados serem considerados bons, ele afirma que para que o projeto dê certo de verdade, é necessário que ele continue acontecendo por mais muitos anos. Nós precisamos desenvolver isso ao longo de 20, 30, 40 anos. Nós não vamos extinguir os problemas sociais que existem no Brasil em seis meses. Isso é uma questão histórica. O Brasil investiu ao longo dos séculos muito pouco recurso em ensino de profissionalização. Então é muito importante o papel que vocês da imprensa desempenham agora, de levar publicidade sobre essa iniciativa, para que as pessoas saibam das vagas existentes e para que depois elas possam conseguir o seu emprego, conseguir uma vaga no mercado de trabalho para poder sustentar a sua família, viver com dignidade. Bom, está aí, então, Chagas, são essas informações. E como eu disse, são 100 vagas para quatro cursos neste ano de 2017. Mas o projeto prevê 17 cursos ao longo desse próximo ano, ou seja, 450 vagas ainda serão oferecidas às pessoas que estão interessadas. Eu volto ao estúdio com você, com imagens de Rafael Souza, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta. Obrigada. Obrigada.